Música Amateuristam Música 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 E aí galera Vou fazer aqui pra vocês mais uma demonstração Bacana aí de mapas Da seção Naruto Então Esta instalação aqui Ela apenas vai modificar Algumas partes aí Do mapa San Andreas Vai deixar tipo caracterizada aí Ao estilo de Naruto E a primeira localização aí De modificação É nesta área aqui ó Angel Pine E vai modificar Esta pequena cidadezinha aqui Vai deixar ela em um estilo aí Bacana pra vocês aí Então Olha aqui no mapa ó A localização Angel Pine Bem aqui E vai ter Três entradas Esta onde eu estou aqui ó A primeira É só seguir as ruas ó A segunda entrada E a terceira aqui ó E eu estou aqui Na primeira entrada mesmo Que é esse portão logo a frente aí ó Repare que tem os muros Que fizeram bacana aí ó Bem da hora Fechando Ficou bem legal ó Os muros bem altos Bem grandes aí Então Então A modificação aqui Quando vocês baixarem no blog aí Vai estar com o nome de Konoha pra San Andreas Porque apenas vai fazer algumas modificações aí De Com referência aí Naruto Vocês podem até instalar normalmente No No jogo aí Mesmo que Seja de De Naruto Mas vocês podem instalar Porque ficou bem bacana aí Não altera nada no mapa ó Repare aí ó Está bem em estilo No bairro japonês Eu gostei Eu gostei dele aí Acho que eu vou até deixar No meu GTA Essa modificação Porque eu gostei Aqui ó Mais uma referência aqui ó Aparecer no Japão Aqui Pelas ruas aqui tem algumas coisas Algumas casas também Ué Que foi isso Algumas casas foram Modificadas também aí Uma ou outra Algumas árvores também Bom Quando vocês baixarem aí Vocês deem uma olhada melhor Aí vocês deem uma explorada aí também Vocês vão Vão ver aí melhor Agora A segunda Área que é modificada É aqui ó Que fica bem no estilo de A Mega Kuri Se eu não me engano Fica bem aqui ó Nessa parte aqui ó Que é no By Side aqui ó Bem aqui nessa parte aqui Vamos até lá Onde ele vai colocar uns prédios Cadê eles aqui ó Bem no estilo de A Mega Kuri Que eles tentaram fazer ó Uns prédios Com uns bagulho industrial Até que tá bacana ó Tá bem legal Que aqui não tem Vocês podem até Colocar só pra Nem que seja Nem se fosse referência de Naruto Vocês podem tá colocando aí Que fica da hora Já é uma modificação aí pra vocês Um prédio bem alto Muito louco aí Tá bem legal esses prédios aqui ó Vou até voar lá em cima Sai no fumaça aí Que é os bagulho industrial Tá bem legal né Vamos ver Tá bem legal aqui ó Quem quiser é só baixar aí no blog Montar o prédio aqui ó Montar o prédio aqui da hora Quem gosta de fazer uns movimentos de parkour aí Nas alturas O pessoal que gosta aí ó Só baixar aí ó E zoar E aí caralho Muito legal Acho que eu vou até deixar esse também No meu GTA Tá bem bacana Parece que muda essas árvores também ó As árvores rosas Porque eu não modifiquei Só modifiquei Só esse pack Então parece que vai vir as árvores também E aquelas árvores de De Sakura lá Referência de Sakura Tá bem legal Tá muito legal esse Ih caralho As árvores aqui ó Que legal também O estilo de Naruto aqui Tá bem industrial aqui Tá bem legal E o terceiro lugar Que era pra ter modificado também Segundo o mapinha Que vai tá aí junto Depois vocês dêem uma olhada O mapinha com as escritas em russo Indicando que Tem outro lugar também Que é modificado Mas eu procurei Não achei Seria aqui ó Neste ponto Só se tiver alguma entrada secreta Não sei Não consegui achar Não mexei nada no mod Tá originalzinho Conforme eu fiz o download aí É bem aqui Neste ponto aqui ó Por aqui Em algum lugar por aqui Devia ter alguma coisa Que eu não Identifiquei Deixa eu vir aqui ó Qual o nome do lugar? Rockshore Este Aqui era pra ter alguma coisa Mas eu não achei Já procurei Revirei tudo aqui Nada Então Depois vocês Deem uma olhada aí Ver se vocês acham alguma coisa Qualquer coisa Vocês me avisam aqui no vídeo Talvez eu esteja indo No lugar errado Mas eu vim exatamente no ponto Apesar que eu não estou Lembrado dessas estruturas Mas eu acho que é do jogo mesmo Acho que tem mesmo Esse lugar aqui É Tem mesmo isso aqui Não era pra ter mudado Eu acho É beleza Quem quiser é só baixar aí E zoar Beleza então galera Então Fui Hands off Hands off E aí Por favor E aí 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 Obrigado.